E aí galera, como eu falo pra vocês, rapaz, de novo ela se vê, caraca, eu penso que não tem não, mas tem muita tilapinha aqui, olha, se passa a metinha, olha Galera, é o seguinte, hoje a gente vai tá separando alguns tilapinhas aqui, que já estão no tamanhozinho adequado, pra gente tá passando pra nossas caixas lá de mil lá Quem acompanha nosso canal aí há mais tempo, tá por dentro aí que essas tilapinhas a gente tá mantendo aqui, galera, que a gente retirou aqui do nosso tanque aí, que foi uma desova aí, que as tilapias tiveram Já é a terceira desova, já que a gente consegue tirar aqui do nosso tanque aqui, da nossa tilapia, é no vídeo passado aí, quem acompanha aí do vídeo passado aí, viu que a que estava lá na caixa lá, galera A gente já tirou já de um tamanhozinho bacana, é, vendemos a maioria, algumas a gente comemos, soltamos algumas aqui também E soltamos lá também na nossa, naquela nossa caixa lá da frente lá, galera, deixa eu mostrar pra vocês lá, ó Soltamos também naquela caixa lá da frente, é, se eu não me engano foi cinco, acho que foram cinco, se eu não me engano, pra gente tá tentando fazer a reprodução delas E esse que a gente separar ali, a gente vai tá colocando nessas duas caixas aqui, ó, essas duas caixas de mil, pra gente tá fazendo a engorda delas aqui, galera Depois, quem sabe, futuramente a gente tá passando lá para o tanque lá da frente, ou a gente tá abatendo também, ou a gente tá vendendo também, tudo é possível Aqui é a nossa bancada, galera, de filtro, que a gente utiliza as plantas pra tá fazendo a filtragem aqui do nosso sistema Que é através de, de hortelã, cebolinha, que é no caso aqui, agora tá com cebolinha, já plantamos também aqui Se eu não me engano, já plantamos aqui alface, agrião, diversos tipos de plantas, a gente tá fazendo aqui, ó, a nossa filtragem Portanto, galera, a gente vai tá separando lá as maiores pra gente tá colocando aqui Eu tenho um shot pra eu estar mostrando pra vocês, é, a forma que eu tô alimentando essas tilapinhas, galera São, é, é a mesma ração que eu utilizo pra tá alimentando as grandes, porém, eu tô esfarelando ela Porque se a gente for adquirir outro tipo de ração pra elas, acaba ficando muito custoso aqui, ó A nossa produção de peixe aqui, pra gente tá alimentando elas Então, dessa forma aqui, galera, eu barateio aqui a nossa alimentação do nosso estilapia Ó, vocês tão vendo como elas comem, ó, galera, ó Coloquei aqui, galera, só pra tá mostrando a vocês a forma que eu faço pra tá alimentando elas Porque, às vezes, alguém deve perguntar, ah, você compra outro tipo de ração, não sei o quê Não, galera, é a mesma ração que eu alimento as grandes, eu alimento também as pequenas Porém, eu esfarelo aqui pra tá alimentando as pequenas Agora a gente vai tá selecionando aqui pra gente tá colocando lá nas caixas lá Já esvaziamos nossa caixinha de isopor, ó, onde a gente vem mantendo elas aqui Assim, vai nos facilitar tá selecionando as maiores, como vocês percebem, ó, que grande aqui, galera Ó, essa aqui, ó, olha só a diferença, ó, que bitela Em relação às outras, ó, ela se destacou bastante Cadê ela? Cadê? Cadê? Essa aqui, ó Ó, se eu estacionar pra vocês verem aí, ó Deixa eu ver se tem outra também, ó Essa aqui se destacou também bastante, ó, em relação às outras E assim, dessa forma, a gente vai tá facilitando pra gente tá fazendo a captura Olhando assim, galera, a gente pensa que não tem muita Mas não se engane que tem bastante lá, pra que vocês vão ver quantas eu vou retirar Então a gente vai tá fazendo aqui a seleção agora aqui Nesse formato assim, coisa vazia, melhorou bastante E essas pequenininhas assim, galera, tipo aquela ali, outra assim, a menor A gente vai continuar mantendo aqui, galera, até pegar mais forma, mais tamanho Pra gente tá passando lá pra nossa outra caixa de mil lá Galera, vamos começar a dar início aqui, ó, retirada A gente vai tá tirando, galera, e contando também, né? Ó, tiramos só as maiores Duas Duas só, quatro Seis Esse aqui tá pequeno, deixa aqui A gente pretende retirar só as grandes, galera Pra tá E deixamos pequeno aqui pra tá Pra tá pegando o tamanho de novo Lá tem seis, né? Se não me engano Seis não, é seis, né? Seis, oito Tem oito lá, né? Essa aqui também vai, ela tá limpa mais de boa Nove Vamos ver se a gente consegue pegar outras maiores aqui Pra levar tudo com canto aqui, ó Aí, ó Tá aí, galera, ó Lembrando, galera, que a gente já vendeu vinte tilapia dessa aqui, ó Já foi vendido vinte tilapia Nove Dez 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 Dez, onze Dez, onze Ó Ó o tamanho, ó Como eu falo pra vocês, ó Sempre que uma tá crescendo mais que a outra Ó o tamanho dessa aqui, ó Ela se destacou Saiu Quatorze, quinze Quatorze, quinze Quatorze, quinze lá já, né? Dez Dez Dezessete Só as maiores que nos interessa Dezenove Aí, galera, ó Como eu falo pra vocês, ó Uma sempre tá se destacando Rapaz, de novo, ela fugiu Caraca Toda vez que eu pego ela, ela foge Ela tem dezenove, né, galera? Isso Dezenove com mais duas Vinte e uma Vinte e uma Vinte e três Tem que ser com o maior cuidado Isso aqui pra não tá machucando elas Vinte e três Deixa eu ver As maiores Vinte e três Vinte e sete Ó, vinte e quatro Tinha quanto? Vinte e sete lá Vinte e quatro, não Tinha vinte e três Foi pra vinte e quatro Deixa eu palmo aí Foi, a gente vai ler vinte e três Não, tem vinte e sete lá Deixa eu ver Vinte e sete Galera, já tem vinte e sete lá Com mais três aqui Trinta Vamos tentar soltando pelo menos Umas cinquenta lá, galera Na caixa Trinta Selecionar só as Só as maiores Cadê? Cadê? Teve muita pequena aqui no meio também, ó A gente não tá querendo essas pequenas Essas duas aqui, ó Trinta e três Fica um monte dentro do buraquinho no tijolo aqui, ó Um monte Você pensa que não tem não Mas tem muita tilapinha aqui, ó Ó, você passa a redinha, ó O tanto que vem Entendeu? Tem trinta e três, né? Deixa eu pegar essas três aqui, ó Com mais três aqui Trinta e seis Trinta e seis Preparar pelo menos umas cinquenta, galera Trinta e oito Trinta e oito Com mais duas Quarenta Aqui tá grandinha Não, poxa, saiu Tem muita pequenininha no meio Quarenta e três Trinta e quanto que eu falei? Quarenta e três Tem quarenta e três É Galera Qualquer coisa a gente corrige aí na edição Mas Segundo a A esposa aqui Falou que tem quarenta e três Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco, né? Quarenta e sete Quarenta e nove Não consigo pegar ela Não peguei uma grande aqui, ó Cinquenta Segundo as nossas contas aqui, galera Já tem cinquenta ali Deixa eu ver se tem alguma Fora do normal aqui Alguma grande Acho que tá tudo escondido Tem, sim, cara Olha o tamanho dessa aqui Tá botando ela lá também Olha o tamanho dessa aqui Tira esse negócio Não tá aí, galera, ó Com certeza Vamos tá tirando essa aqui também, ó Então Essas maiores assim Com certeza vai ter que ir Cinquenta e uma Cinquenta e uma, né? Segundo a nossa contagem aí Se não tiver errado Tem cinquenta e uma Só tá assim aqui também Lá a gente vai recontar, não vai? É, mas a gente recontar Qualquer coisa a gente recontar Na hora de soltar Cinquenta e duas lá Vamos ver se tem alguma maior Aqui ela fica tudo escondidinha Aqui nos tijolos, ó Ó Se escondendo A gente não sabe se tem alguma É, galera Aqui ficou aqui Ó, tem essa aqui também Essa aqui também Tá grande, ó Ó Cinquenta e três, não é isso? Isso Cinquenta e três Então é isso aí, galera O resto aqui agora a gente vai deixar aí Pra pegar mais tamanho, né? Pegar forma Ó Quando tiver com Com já um tamanhozinho considerado A gente torna Fazer outra seleção E coloca lá nas caixas, ó Galera, essas primeiras cinquenta A gente vai tá soltando Nessa primeira caixa aqui, ó Nessa primeira caixa A gente vai tá soltando cinquenta Na próxima seleção A gente vai tá colocando Naquela outra caixa ali, ó E assim vice-versa, entendeu? A gente vai estar fazendo as seleções E tá colocando assim A gente colocou a primeira cinquenta aqui A próxima cinquenta a gente coloca lá E assim vice-versa, entendeu? Vamos tá soltando aqui as primeiras cinquenta Cinquenta não Cinquenta e três no caso Lembrando que foi água Do próprio sistema aqui, galera Que eu peguei Água já Tudo no esquema Vamos ver se a gente consegue Uma, duas, três, quatro Cinco Seis, sete Sete, oito Nove, dez Ah, impossível, galera Impossível contar Mas vai ficar assim mesmo Como se fosse cinquenta e três, entendeu? É cinquenta e três Galera, como eu falei Se eu não estou enganado A gente soltou uns cinquenta e três tilapias aqui Se a gente não erramos na conta lá Mas eu acho que foi isso aí mesmo Então eu vou tá encerrando o vídeo por aqui Ah, as próximas seleções que a gente for fazer A gente vai tá colocando nessa caixa aqui da frente Aqui, ó Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem A gente vai tá colocando nessa caixa aqui Que também está vazia Estava com aquela tilapia grande, galera A gente retiramos daqui Se eu não me engano foi um vídeo retrasado Que a gente postamos Retiramos toda a tilapia daqui Então colocamos as cinquenta e três lá E a próxima nós vamos colocar aqui nessa caixa aqui Entendeu? Então o vídeo foi isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram aí já sabe o que fazer Dê o like padrão Se inscreva no nosso canal pra tá ajudando aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser